Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ano 1800. Pessoal, vocês podem ter percebido aí que eu mudei um pouco a cara da nossa vila, certo? E eu fiz, pessoal, grupos de três, né? Seis, então, casinhas, pra deixar um pouco menos feio, né, no futuro. Tentar fazer aquela pegada que eu ia fazer e talvez até abra um pouco mais os espaços, né? Construir algumas coisas no meio, mas, por enquanto, vamos deixar assim porque eu já enrolei demais. E, ó, isso aqui teve uma ineficiência já, né, de ter colocado dessa forma. Perdi um pouco de grana, precisei colocar também mais um pouco de fábricas. Demorei um pouco, fui fazendo quests enquanto isso, enquanto tava fazendo a reforma. Mas, enfim, acho que tá tudo certo. Deixa eu passar esse peixeiro lá pro fundo. E ficar sem peixe vai ser dose, né? Isso ali. Estrampando. Acho que, ó, uma hora vai voltar aí e afufar. E, ó... Nossa, cara, foi rápido isso, hein? Por esse negócio. Vou começar a fazer um segundo desse. Por quê? Porque a gente tá prestes, pessoal, a fazer o upgrade. Deixa eu ver. Precisa de 20 de aço. Inclusive, eu acho que tá vendendo aço, por isso que nunca tem. Quase certeza que é isso. É, exatamente isso. Vou corunguir esse. Pronto. Parar de vender o aço aí sem querer. Pô, tá dando dinheiro, né, pelo menos. Vamos lá, pessoal. Logo, logo a gente, então, vai fazer meu primeiro... Falou. Só que, antes de fazer isso, né, o primeiro artesão, eu vou colonizar uma ilha porque eu não quero esperar, né, pra gente poder... Vamos pegar a madeira ali do lado. Não tem tanto problema. Eu não tô muito afim, pessoal, de ficar esperando, né, pra tomar aquela ilha. Assim, é melhor, né, eu esperar. Mas, assim, vocês tão vendo que eu tô, né, com renda negativa. O que significa isso? Significa que o tempo não está ao meu lado, né? Quanto mais me rolar, pior vai ficar pra mim, né? Maior vai ficar essa dívida e tal. Então, o que eu vou fazer... Tentar, né, tirar uns trocados a mais aqui. Vocês. Vocês. Deixa os caras entregando lá madeira, que tem madeira rodo também pra entregar. Certo? Deixa isso aí. Vamos fazer um pouco mais de grana. Ah... Rota de comércio. Dá pra pegar mais dez isso aí? Vinte cachaçinha. Entrega tudo. Não sei. A cachaça eu tava, né, trazendo... Não, não. Tá criando mais. Tem que ver o quanto a mais, né, vai ser criado. Tem, ó. Tá vendo? Tá tudo ali? Vinte, vinte. Muito caro. Deteriorou a relação normal. Normal. Ah... Esse cara eu queria também upar vinte e dez. Tentar de boas. Queria upar ele, pessoal. Só pra gente poder colocar... O maluco que eu tenho aqui, olha. Ele constru... Custo de construção, menos dez por cento. E manutenção, menos cinquenta, né? Então, para os shipyards. Então, esses dois aqui custam a mesma coisa que um. Então, ter um a mais aqui não está atrapalhando. E pra construir os navios e tal, né, vai ficar muito mais barato. Só que eu quero fazer, né, logo as fragatas de uma vez. Vocês também falaram pra deixar uma... Um bombeiro, né, perto dessas... Dessas áreas. Eu coloquei aqui das fábricas. Aqui talvez até precise de mais um, viu, pra falar a verdade. Perguntar a evolução, não tá. Precisamos dessa escola. 20 de aço. É, o vinte de aço uma hora sai. Estamos... Fora, meu amigo. É, tem aquela parada do vento, né, então... Esses barquinhos aqui, eles são muito ruins quando eles não estão indo na direção do vento. Será que ficava mesmo com ele? Fiquei aqui, né? Tá pra lá? Então, to meio que indo contra o vento. Eu acho que é isso. Whatever. Tem alguma coisa, pessoal. Olha no mapa mundi aqui. Na área... Ártica. Vocês estão vendo, né, que é possível ver ali. Então, assim... Próxima era. Quando eu começar a fazer os artesanos, a gente vai poder começar a ver essa história do Ártico, né. E talvez já ir lá pra cima, né, pra pegar as novas tecnologias. Começar a brincar com o conteúdo da mapa DLC. Vai ser bem divertido. Cara... O que você falta aqui? Faltar peixe. Não falta, não, cara. É ou não falta, não? Ele tá pegando peixe aqui a roda? Falta os caras tomar vergonha na cara. Só isso. Vagabundo! Bom, deixa eu construir daí. Isso, ó. Tá vendo? Os peixes estão chegando. A garotada tá evoluindo. Falando em evoluir. Assim que chegar a 10 de 10, aí eu faço upgrade ali. Mas o importante é que vai ter bastante peixe, certo? Você chegou. Vamos pegar aqui a madeira, que eu tenho certeza que vai ter um monte. Bom. Valeu, deixa os caras aí construindo, né. Porque a única coisa que eles fazem é madeira mesmo. E essa aqui é a ilha que, ó. Ela faz o hops que a gente pode usar para criar as cervejas. Inclusive, esse aqui usa também, ó. Red Pepper, que eu usaria pra poder fazer as comidas enlatadas. Mas eu quero tirar do vizinho. Eu vou fazer um rush. Nesse episódio, pessoal, eu te garanto que a gente vai atacar. E vai tomar aquela ilha dele lá. Porque lá é só uma IA normal. Não precisa ter medo. As IAs mais nervosas, você pode até ter medo. Mas é IA normal. Pelo amor, né. Pelo amor. Olha lá, Steel Beams. Na real, já sei o que eu vou fazer com Steel Beams. 50%. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a chicotar eles. Então, produção de aço. Aumentar. E... Esse aqui também vai aumentar pra caramba. Certo? Ahn... Esse aqui pode aumentar só 25%. Que é a metade da produção que eu preciso. Eu vou aumentar a produção de... De... De armas também, né. Então, só isso aqui. Menos 13 de felicidade. Maravilha. E... Weapons Factory. Olha... Digs é para os filhos. Eles também o puto, né. Eu acho que eu vou ter que aumentar também. Produção de... Cadê? Não tem de... De... De ferro? O que é o ferro? É eles que fazem também, é? Bom, 25% a mais. Carvão. Carvão. Pode ser um pouco mais, vai. Menos... É... Na real, acho que são... Eles, sei lá. Whatever. Realmente são eles que fazem, né. Mas estão aumentando a produção. Tudo certo. Manda ver. Eu... Provavelmente vou precisar de uma polícia, né. Para manter a área pública aqui perto. Porque eu tenho quase certeza que eles vão começar a grevar. Vai ficar muito agravado, né. 100% ainda ali. Beleza. Deixa a polícia aí tomando conta. E... Polícia nessa área aqui. Porque possivelmente... Eles também vão entrar em greve, né. Por causa das mesmas novas medidas. Deixa eu ver aqui. Pega uma área boa. E pega uma área ainda melhor, né. Faz aí. Pronto. Então... Se começar a parar de trabalhar. A gente desce cacete todo mundo. Perfeito. A gente está esperando a instrução. A gente está esperando a instrução. Quem fez uma ilha? Está embaixo, né. Tá. Ninguém liga para ele. É o cara que eu vou bater mesmo. Bora lá. Vamos de madeira. Primeira coisa, né. Nem que seja um pouquinho. Bater a produção local. Uma fabriquinha. Não é bom para você ver você. Não é bom para você ver você. Não é bom para você ver você. Vai lá. Aqui, ó. Vou começar a colocar aqui. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar. Aqui não dá para enfeitar, pessoal. Não dá mesmo. Vou colocar o mais baixo possível. Porque espaço é justamente o que a gente não tem aqui. Certo. Vai ter que ser o suficiente. Pronto. Faz o suficiente. Beleza. Deixa a galera crescendo. Vai precisar também de um pouco de peixe, né. Alimento mínimo para a galerinha atual. E agora vai, né. E, ó. Importantíssimo. Então, há um warehouse aqui no meio. Vai, não vai? Vai, criatura. Pronto. A gente vai fazer, então. Cadê? Cerveja, rops. Vai precisar de um pouco mais de tranqueiras. Lembrando, né. Que são fazendeiros que operam essas construções. Apesar dela ser do tier de trabalhador. É trabalho braçal. Também. Sei lá. Boa. Falta o quê? Quatro, dois... Tá. Beleza. Deixa produzindo aí. Uma hora, né. A galera vai subindo. É... Cara, posso até fazer um produtor de roupa. Nem que seja simples. Pequeno. Assim. Só pra, né. Aumentar a quantidade. Vamos lá. Trabalhadores. Ok. E aí, meu amigo. Pronto pra voltar? Já deve ter, ó. 20 de... Deu. Escola. Todos os trabalhadores agora. Estão precisando de escola pra chegar no máximo. Agora vão, né, começar a dar uma evoluída básica. Ah, tem delegacia de policia ali. Tá tudo certo. Talvez eu precise de uma delegacia lá pra baixo. Mas acho que não. Explodiu. Ah, véi. Explodiu mesmo. Em um dos seus fáceis. Mas não tem nem o que fazer, cara. Eu só tenho 12 mil. Olha só, cara. Como gasta. Ah, tá, sim. Tá pegando fogo, mas... Vai apagar. É. Isso aí acontece, pessoal. Isso aí não tem muito o que fazer pra evitar. Vamos lá, fião. Produz aí hops, inclusive. Tá reclamando o quê, minha filha? Ah, deixa eu ver. Vamos ver se eu tenho relações pra fazer com vocês. O Quest. Quem? Está na sua cabeça. Talvez você possa ser. Eu vou esperar. Pronto. Você tem alguma coisa pra mim? Espero, né? Tá. Beleza. Tá fazendo aí os negócios. Upgrades. Dá pra dar um pequeno up. Opa! Primeiros artesãos? Sim, primeiros artesãos. Boa! 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 Ó, pessoal. Grana tá estabilizando, mas assim... Perto de zero não significa porcaria nenhuma, né? Ah... O que a gente vai poder fazer, então, agora... Vai ser... Naviozinho. E... Fragato. Começa a fazer as fragatas aqui, né? Pra guerrear. E... Cara, depois eu faço esse negócio aqui de expedição. Segura as ponta aí. Vamos lá. Missão. Derivar 15 potatoes. Destruir uma fragata, né? Posso pegar as potatoes. Tem aqui? Agricultura. Quatro. Tem como a gente pegar as potatoes, né? Forçando aqui... Trabalho. E até, né? Eles começarem a produzir excesso. Lá em cima. Aqui estamos. Village. Pronto. Manda mais um aí. Deixa eu ver qual que era a proporção mesmo. Aí. Então, sim, pessoal. Preciso de mais um desses aqui. Cadê? Ops. Deixa um aberto aqui no meio. Tá. A mão de obra tá sobrando, tá bom? Aqui. Mas aí. Pronto. Se ele terminar, a gente vai poder fazer... Se não me engano aqui, ó. Segundo os cálculos, são duas fazendas de grão. Uma de malte. E duas brewery pra começar a fazer a cerveja, né? E a gente começa a fazer um dinheiro serious. Beleza. Deixa produzindo aí. Vamos lá, então. Eu preciso de uma malte. Duas grain. Grens, grens, grens. Vou botar grão ali no canto, viu? Falar a verdade. Não tô usando pra nada esse canto mesmo. Vamos lá? Muito longe, será? Não. Vou torrar todo esse espaço. Tá vendo? Aqui. E pra cima também. Inclusive, talvez eu possa até usar agora aqui, ó. Desse lado. Hum. Pera aí que eu fiz algum macaquinho. Embaixo. Preciso desse espaço. Hum. Pronto. Isso aqui eu acho que preciso de um upgrade também. É que tá começando a ficar pesado. Um. Dois. Construindo. Tem que levar também o barquinho lá pra cima, né? Assim que ele terminar de ser feito. Pronto. Perfeito. Dois desse. Um malte. Tá precisando de um pouco de aço. Beleza. E aí, eu faria duas breweries. Uma aqui. E outra aqui. Não. Fica. Fica. Deixa eu ver. Ele não fecha. Ou se eu fechasse aqui, ó. Atrapalha um pouco o movimento. É. Atrapalha bastante, né? O movimento pra chegar na... Na malte. Ele teria que mandar pra lá pra depois voltar. Ia ser bem câncer. Tá. Vai. A gente... Permite. O negócio vir aqui atrás. Então... Pronto. Tá tudo organizado, né? Só fazer mais tranqueira. Depois tem que fazer janelas também, pessoal. Podia, mas tem que fazer. Cadê o... Já fez o... Naviozinho? Já. Então, a primeira coisa. Rota. Você vai. Pegar uma rota. Trade. Você vem daqui pra cá. Ali você vai pegar, então... Ops. E entrega. Basicamente isso. Aqui eu até posso pegar umas cachaçinhas e vender lá em cima, né? Por que não? Porque lá não vai ter espaço. Dá uns 10. Só pode fazer dinheiro. E... Entrega. Pronto. Naviozinho. Um dinheirinho... Quem que tá parado? Talácia... Acho que é São Dini aqui. Boa sorte. Foi? Foi. Bom. Deixei ele indo. Vou precisar de mais cachaceiros. Quase certeza. Apesar de que... Fazendo os artesãos, a gente vai começar a largar as cachas pra trás. Então, tem isso. Mas... Dois. Deixa eu fazendo aí. Deixa eu... Deixa eu fazendo o outro também. Já tá fazendo, né? Três. Tá. Ó, até tem bastante espaço, viu? Dá pra fazer várias dessas aqui pra gente fazer umas cervejas depois, né? E começar a lucrar. Que... Nossa senhora! Só cinco mil. Pera lá, véi. O que eu tenho que fazer, cadê as minhas potatos? Liberou, finalmente. Ó. O que você acha que você vai? Potatos... 4, 5. Pode parar. Produção exagerada. Valeu. Vamos lá entregar. Eita, nois. Eu mato o olho aqui no negócio, já tá pegando fogo. Maravilha. O que acontece é que eu não conheço? O que acontece? Por que você pode colocar aqui? A cidade é só um pedaço, mas eu tenho um pedaço. Mas eu esteve somente. Apenas vai completar o pedaço. 10, 15 mil, alguma coisa assim. É uma grana boa, viu? Uma grana bem boa. Só precisa ter as armas pra vender. Mas compensa bastante, né? Fazer dinheiro. Apesar que a gente vai vender aqui as potêntils, não vai dar nada, não. Aí, ó. E... O maluco aqui está lá, se pera aí com o comando. Aqui, ó, o cara parado. Frigate. Mas aqui são tudo gunboats, né? São os naviozinhos bem porco de combate. Mas estão aí pra, né, ajudar. Toma, meu filho. Pronto, 4 mil. E aí, eu destruí essa fragata? Vamos lá. Tem medo de ser feliz. Parou o fogo? Parou. Boa. Manda ver. Bom, tá dando certo, pessoal. Tá dando certo. Ó, temos 9 mil. Dá pra fazer um negócio aqui, né? Começar já pegar o tal do malte. Precisa pegar as hops também. Vou ver como que está aqui. Produzindo tal. Boa. Mande a ver. Talvez eu aumente até a proporção ali de produção de cerveja, já que vai deixar eles felizes, né? Quem sabe. Chegou já o pequenininho aqui? Opa, primeira entrega, pessoal. Chegando. Inclusive, eu podia aumentar a produção disso aqui. 50% a mais. Eu faço 5. Seria a mesma coisa que 7,5. É. Dá pra dar uma brincadeira aí. Pra economizar o espaço, eu preciso deixar eles felizes. Inclusive, falando em deixar infeliz. Infeliz não, né? Feliz. Temos que fazer mais cachaceiros. Deixa eu ver. Essa ferramenta aqui é bem útil, pessoal. Você pega ali. Só clona. Olha lá. Faltando um pouco de fazendeiro, mas beleza. E aí, ó. Só fazer. Mande a ver. Será que, né? Tem um risco de pegar fogo, mas... Fazer o quê? Fazer o quê? Tá aproveitando lá bem? Tá aproveitando, né? E também... Ó, tá faltando justamente o hops, né? Então... Cadê o roupeiro? Tá vendo? Chegou, chegou. Ó, pessoal. Isso aqui vai começar a explodir, pessoal. Quando a gente começar a vender cerveja pra essa galera. Hum... Vai ser do bom. Inclusive, dá pra fazer mais um fragateiro? Dá. Será que dá uns três ou quatro, eu acho, pra atacar a vila do cara. E tá acabando também. E aí, fião? Tá no segundo. Vai buscar ali o malte. Cadê o malte? Ah, o malte tá vindo já. Automático. Boa. Então, quer dizer que tá produzindo tudo certo. Beleza. Tá faltando um pouco de gente. Hum... Tá faltando um pouco de gente. Deixa eu... Então, pá daqui. Plim. Beleza. E agora faltar, né? Um pouco mais de fazendeiro. Dez de dez, não tem como fazer. Ah, rapaz. Tem que fazer mais fazendeiro. Véio do céu. É infinito esse negócio aqui de fazenda. Tá demais ainda, hein? Tá. Deixa eu ver aqui, meu amigo. Peril. Tá. Frigate preparado. Frigate preparado. Ah! Mataram pra mim. Perfeito. Nem precisei catar. Beleza. Manda ver. Cadê a primeira cerveja? Manda... Ih, rapaz. Não tá no alcance da Warhouse. Ahm... Quentinho só? Quentinho não é muito. Fazer aqui conectado. Tá? Bom, tá chegando o Hopp. Não, não tá chegando o Hopp, porque justamente tá faltando Warhouse. Aí, manda aí. Isso. Pegue. Boa, boa. Se quiser começar a vender, a gente vai começar a ficar positivo. Pessoal, calme. Acarme-se. E aí, fião? Tá fazendo algum dinheiro aqui? Faltando roupa, né? É, na real tá faltando o que eu não fiz. Que bagulho. Agora não vai faltar mais roupa. Transherma roupa. Ah, yes. Cadê a minha primeira cerveja? Por favor. Aí, tá terminando. Tá chegando, pessoal. Tá chegando. Tem um save. Já chegou, hein? Vai entregar a primeira cerveja, pessoal. Finalmente, vamos tirar a barriga da miséria. Ah, tá negativo. Deixa eu ver. Você vai lá entregar pro maluco. Toda missão é pouca, né? Tá entregando. Tá entregando. Vou aditar um pouco. Simplesmente vou adquirir meu egg, velho. Você vai fazer. Vou aditar um pouco. Menos de revolta. É, tá todo mundo feliz, né? Mas vamos aumentar aqui um pouco mais o consumismo. Publica aí pra galera. Dá mais dinheiro. E, ó, tá subindo. Mais dinheiro com dinheiro também, né? Da cerveja. Primeira cerveja criada. Ele não gostou que eu fiz isso aqui. Ô, louco. Propagandinha, pô. Censurinha. É, tá positivo. Tá positivando, pessoal. Deixa eu ver. Tem uma cerveja. Ih, gastou. Acabou. Vai começar a cair agora. Pô, tá quase no máximo. Mas, bom. Tem as outras aqui, né? A gente tá produzindo. Deixa eu ver se você já tá entregando. Ou se tá buscando. Acho que tá buscando. Bom, deixa buscando aí, né? Deixa... Pegando os materiais. Uma hora esse negócio aqui vai ficar bem positivo. Vai confiando, pessoal. Vai confiando. Daqui a pouco, um surador de outra tranqueira. Navio. Não tem como. 9 mil. Boa. Agora darei pra fazer, né? 6 de 14 armas. Então, precisa de mais armas. As explosões aqui, tá tudo certo? Tá, né? Tá bom. Bom, 400 positivo. Cervejinha aqui. Começando a fazer uma grana. Quanto que a gente tem porcentagem de cerveja? Tá bom. Falta, né? Pra felicidade dele, só uma igreja. E faz uma bela diferença. Como que eu faço a igreja? 25, 20, 2,000... Não é muito, não. Só que... Uma igreja? Parece... Teria que destruir um bloco inteiro, praticamente. Pra fazer... Isso aqui. Ih, rapaz. Que destruir um bloco todo pra fazer uma igreja. Fazer os... Mais os camponês fedidos. Tem também. Cara, preciso muito dos camponês vindo, cara. Tá muito baixo. Pra ver se eu não consigo fazer um... Frentão. E lá pra cá agora. Qualquer coisa eu faço com uma rua dupla no meio. Assim, daria. Pronto. Prontíssimo. Faz aí os bagulhacos. Sobe aí a grana. Encaixaça, galera. Inclusive, falando em cachaça, galera... Tem que fazer esse aqui. Missinha upgrade cost. Madeira. Deixa a madeira fazer, então. Deixa eu ver. Boa. Fiz a entrega. Tem missão? E não. Deixa eu ver como tá a defesa do cara. Tem um bagulho. É. Daria pra atacar, eu acho, hein. Será? Ah, tem uma, duas... Fragatas atrás. Tem os pequenininhos. Tem a flagship. Tem a gente um bagulho. Feio-mite-a. Não é ruim de querer derrotar. Você que vai ser meu alvo, né? Você tá de boa comigo. É... Trade com a outra e Guerra com o Aluncio. A cidade ficou feia. Cadê? Por quê? Tem ruína? E sim, Guides. Só precisa do aço ali. Olha... Não sei por que ficou mais feio, né? Tá normal? Olha, em teoria já estamos aqui em volta, né? Isso aqui é... Tenta de guns. Eu acho que dá pra tomar, viu? Com a certeza que dá pra tomar esse negócio. Tá vindo um navio aqui, é isso? Tá um pequenininho. Poderia acabar com ele no caminho, mas depois a gente continua... Ou já começa aqui, né? Já bombardeando, porque é um negócio que tem longo alcance. E já vai, né? Acabando com ele. Vamos lá! Macia. E aí, meu amigo? Você tem mais poder de fogo que eu. Não gostei. Air War. Calma. Toma cuidado. Ó, ela gostou de mim. Agora ela guiara o maluco. Minha enche de saco. Não gostei da minha flagship levando porrada. Vamos sair daqui. E aí, vamos lá pegar o bordo. Vamos lá pegar o bordo. O cara tá puto. Devaza. Para de levar tiro, pelo amor. Caraca, velho. Tiro ali vindo. Coisa de doido. Sai, 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 sai. O que que é isso? Olha o tiro do maluco. Deleguiado. Passou agora. Tá, dá pra voltar? Cuidado. Tendou o naviozinho dele, boa. Aqui não vai ter nenhuma chance de fugir, né? A gente viu o que é assim? Bom, o legal é que tá tirado dos dois lados. Então, estraga tudo. Olha lá. O avião está sob ataca. Espero que ele não troque de alvo, não. Vai ser muito patético se ele explodir agora. Vamos só tirar ali, boa. Ah, não, ah, não, ah, não, não. O outro, o outro, o outro, o outro. Droga. Acaba com o negócio... Ah, ele ganhou? Haha, ganhou! Boa! Boa, estoura o outro lado. Não estou no meu negócio, não. Conquistar ele. Minha. Tchau. Aê! Eu tô vivo. Olha só que da hora. Beleza. Se quer assistência? Se quer assistência? Vamos assistir. Tem que escoltar o seu navio, né? É, de cair o cu da bunda. Vamos lá. Vamos ficar aqui. Então... Influência conquistadora é isso, rapaz. O que é isso aqui? Blueprint por um... Large ocean liner. A blueprint pra fazer... Um navio grande, é isso? Ué, nunca vi esse. Parece alguma coisa especial. Vamos ver. Pega aqui. Estações. Dá um trade pro galera. Pega aqui na primeira classe. Pega aqui na primeira classe. Deixa aí os mogulhetes. Estações. Também ó... Farinhas. Farinha eu posso tá levar pro outro. Eu tô com medo de sair daqui com essa vida, pra falar a verdade. Você pode confiar em sua casa. O jogo é seguro. E eu mando só esse maluco aqui ajudar. Você? Cuidado que aquele pequenininho ali encheu o saco. Na real, é você que não pode entrar em combate. O resto, dane-se. Mas ó, peguei a ilha principal, hein pessoal. Era essa ilha que eu queria. Ela tem as fertilidades que eu quero, tem os recursos naturais interessantes. Tem muito espaço para construir também. E vai ser muito bom, vai ser muito útil. Vou mandar vocês dois. Queria isso, né? Se ele for perseguido por um dos naviozinhos rápido. Eles são mais rápidos ainda, né? Tijolo que eu estou precisando, boa. Que que é isso? Atraente, mais 15. Arbor man office. Navigação. Ah, tá. Ela deixa o lugar. É para fazer a ilha turista, né? Entendi, entendi. Transfer. Aí. Toma o tijolo que a gente vai construir. Vai lá buscar outro negócio. E aí, velho. Eu só queria fazer isso mesmo, viu? Se você quiser passe, tamo aí. Não vale mais o meu tempo. Tchau. Tchau. Fica quieto. Um. Ah, Pá, Cesar Fogo, médio alto. Eu duvido que vai aceitar. Tá pra... Ahn, não. E médio alto também não se compensa. Tem missão? Pá, Cesar Fogo, médio alto. Eu duvido que ele vai aceitar. Tá pra... Ahn, não. E médio alto também não se compensa. Tem missão? Construir aqui, logo logo vou trazer Os navios cheios de material Vou fazer um pequenusco Fazer mais uma fragata O certo é fazer a Ship of the Line É só... Ai, véi do céu Mobiliza os bombeiros Com certeza vou precisar de mais bombeiros Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar O crescimento do Kamau, compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só, valeu e falou